Isso é o que? É dinheiro isso? É muito pouco, aumenta! Deixa aqui! Deixa aqui! Madala aumenta! Se verem a sua solução, acapo! Dá mal com a APA! Traz meu dinheiro aqui! Acapo! Senhores, não trazerem mim! Vou te ir embora! Acapo! Sim! Espera do seu resultado! Vai, 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 vai! Acapo! Acapo! O meu papo foi no curandeiro, aconteceu o quê? É você mesmo! É você! Eu! Você mesmo! Fijo que eu vou! É você que anda me vender! Eu! Sim! Ixi! Você está a me vender, está a comprar seus bandidos, a amarantar o dinheiro! Aquele dinheiro que eu estava te a mostrar! Você estava a virar mais escravo e me vender! É mentira! É pessoa! Ixi! Não saiu daqui! Eu vou te devolverem, cara, dos seus pais! Não! Vou te pedir! Não! Vou te pedir! Não quero! Eu fiz mal a te levarem! Não! Fiz mal a te levarem! A te verem! O que vai acontecer com aqueles seus amigos! Eu fui! Falei para o curandeiro osso fazer qualquer coisa! Êêêê! Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! Êêêêêê! Aquele boteiro me fez merda! Êêêêê! Êêêêê! Madala, está grande! Êêêêê! 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 Eu vou continuar mal! Êêêêê! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Deixar um bocado aí. É um favor, Madala. Eu fiz o quê? É assim, sabe que o homem ainda está mal gravamente? Ele disse que estava com os amigos, fez um assalto. Epa, não sei o que de repente está a acontecer aqui no Madala. Madala, esse jovem está morreiro aí. Está morreiro agora? Eu sou o Guangano. Mas está bom, Madala, nós trabalhamos com o jovem. Eu sou o Guangano. Mas ele está a dizer que qualquer coisa fez para o Madala. Ei, esse aí não fez nada para mim. Não fez nada. Você não fez nada para mim. Ele é rou. Agora vocês foram dito que quem fez eu fui eu. Tem uma pedida de grande forma. Você, você. Eu fiz ninguém. Eu te assaltei lá. Daquele lado, do lado de coisa. A vida da minha chamba, Madala eu te assaltei. Eu não fui assaltar. Eu não fui assaltar. Você está esquecendo lá. Eu não fui assaltar. Você está esquecendo lá quando você voltou da minha chamba. Eu te assaltei lá mesmo. Eu não fui assaltar. Eu não fiz nada para mim. Eu não fui assaltar. O Matala não está na época. Eu nunca mais vou fazer essa cena para o Matala. Estou fudido. Assim como minha mãe vai me reparar assim. O Matala me bloqueou, mano. Como um gajo vai gravar assim com a brada e assim, pa. Esse é o teu amigo, né? Eu. É esse, né? Mandala, faz lá qualquer coisa, pa. Veja só isso, pa. Estava junto? Ah, estávamos junto. Mandala, já vinha? Já viu isso aí? Isso, o Madala é você quem fez, Madala. Não tem por que negar. Madala é quem fez, Madala. Madala, por favor, Madala. Nós podemos fazer qualquer coisa que o Madala... Sai da minha mãe! Com essa situação. Sai ele! Madala, por favor, Madala. Sai ele! Não está vendo que os meninos estão a sofrer aí, Madala. Sai ele daqui! Por favor, por favor. Madala. Madala, Madala. Você roubou pra esse Madala ou não? Roubei pra Madala. Mas, João, vocês roubaram quanto desse Madala? Foi muito dinheiro que eu perdi o contato. Foi muito dinheiro. Madala tinha... Mas, Madala, está vendo só? Os meninos estão a confessar que roubaram pra Madala. Oh! Vocês querem me roubar? Ah! Ah! Por favor, Madala. Madala, esses meninos estão a sofrer, Madala. Veja lá se pode desfazer uma situação qualquer que venha por meio de estar onde estão do meu irmão. Por favor. Madala. Por favor, Madala. Senta, pelo menos, como se fossem seus filhos, Madala. Deve ser aquele Madala aí. Tia, é ele mesmo. Não há outro gaspa. Tia, sim. Porque a última cena que eu fiz sempre foi Madala aí. Tia, tia. Tia. Tia que ficar de dentro de casa só. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia tia. Tia, os para devolver dinheiro, vamos devolver? Tia, tia, tudo. Tia, tia. Ei, uma pessoa não pode ficar assim todo dia retescosada. Tia, tia, dá uma vez para pedir desculpas mesmo. Tia, me pediu desculpas mesmo. Tia tia. Sim viro os outros. O que eles são vindos? Os mortos! Os mortos, os mortos! Os mortos, os mortos, os mortos! Os mortos, os mortos eu não me ensalhar. Com licença, madala. Com licença, madala. O que está acontecendo? Porra, desde que nós assaltamos essa madala aqui até hoje mesmo, estou a sentir como em chão todo o meu corpo, maniou e meu brado. Você estava junto com esses? Não, eu estava com esse aqui. Esse aqui é só a malta que eu levei na rua. Eu não estou da mesma time, não. Essa sobrinha é que nos convidou para nós pegar o madala. Que nem para vocês também quem nos convidou foi ela. Sim, sim. Alô, primo. É teu amigo esse, meu amigo. Estavam juntos? Por favor. Esse valor, vocês estavam juntos? Estávamos juntos. Eu não sei nada, vocês estão a me acusar. Madala, desculpa. Eu não sei nada. Madala, desculpa, madala. Desculpa, madala. Me deixa. Desculpa, madala. Madala. Me deixa. Oi, madala. Oi, madala. Oi, madala. Tenha piedade de nós, madala. Essa tua neta aí veio nos falar lá daquele lado, madala, na nossa esquina. Da mentire. Essa tua neta aí, madala. Da mentire. Ela mesmo, tua neta, madala. Sabe do assunto, essa madala. Não os conheço, eu. Nos conheço. Você veio falar com a malta aí. Eu. Daquele lado aí. Não lembra você? Não. Não é você mesmo que veio nos falar lá naquela nossa esquina, hein? Sim. Sim. Tá mentire. É isso mesmo, madala. É isso mesmo, aquela que veio nos falar lá daquele lado. Afinal, você combinava com o teu avô para nos mandar sofrer assim mesmo? Por favor. Madala. O mundo está aqui a se estragar principalmente aqueles jovens. Mas aqueles jovens nós temos sempre aliadosado em casa. Que não pode se envolver com jogos marginais de seis jogos. Madala, madala, por favor. Mas é o que está acontecendo hoje, né? Madala, madala tem que compreender. Tá, tem que compreender. Mano, fala com esse madala aqui. Mano, fala com esse madala aqui. Mano, fala com esse madala. Espera primeiro. Estamos a estudar aqui dando outras matemáticas. Sim, estudou lá. Eu disse que vocês estudaram muito. Estudem mesmo. Estudaram muito. Estudaram muito. Por favor, olha aqui. Madala Sendo muito. Madala. Tento entender que nós estamos a pedir. Mais ou menos, não. Eu, eu, eu. Eu não sei o que você está a fazer na minha casa. Madala. Eu não sei de nada! Madala, Madala! Eu não sei! Madala, nos perdoa lá, Madala! Eu não sei de nada! Madala! José, isso me ligou! O que aconteceu? Eu estava com esse meu amigo. Te assaltamos, a vir da machamba lá. Te deu uma escapura lá na machamba. Quando você estava a vir da machamba, eu conheci meu amigo. Saírem, galhinho! Saírem! Eu não quero pessoas! Saírem, saírem! Eu não fiz nada! Saírem aqui! Madala, você está a jurar que não fez nada? Nós estamos a levar esse jovem. Tivemos de ver se esta situação estava junto com a tua neta. Tua neta vai estar na mesma situação. Eles não estavam a me assaltarem! Madala! Não estavam a me assaltarem! Madala! Tá bom, Madala. Nós estamos a sair. Nós estamos a levar nosso sobrinho aqui. Qualquer coisa é para dar um jeito que saírem. Saírem daqui! Vai, Madala, ajuda-la aí! Por favor, Madala! Por favor! Madala, por favor! Por favor, Madala! Oi! 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 Vocês estão a me sair daqui! Madala! Nós estamos a pedir desculpas, Madala! Nós estamos a pedir desculpas, Madala! Nós estamos a pedir desculpas, Madala! Vocês não devem assaltar! Madala! Vocês não devem assaltar! Madala! É a tua neta que nos falou, Madala! É a tua neta, Madala! É a tua neta, Madala! Ele está a pedir desculpas! Madala, por favor, Madala! Me deixa! Madala! Me deixa! Me deixa! Vamos pegar esse Madala aí! Madala! Madala! O que é lá, Madala! Madala! Eu só sei fazer desculpas! De volver, não sei! Madala! Sai! Vamos pedir desculpas, Madala! Vamos pedir desculpas! Madala! Vamos pedir desculpas! Madala! Madala! Estamos emprunter! Madala! Estera uma pedida de discurpas! Madala,都 não vai nos ouvir. Bambo zar! Vamosuvir! Vamos curtir! Vamos tirar! Vamos lá! Vamos tirar! Sae... Sae! Sae! Sae é agora! Sae é daqui! Você quer votar ele era um Sair em casa. Sae é? Sae é? Sae é lendo, é. Sae é mesmo? Eu mesmo não vos conheço eu. Pessoalizar para a gente não estar bem. Se não estar bem, vamos se pegar. Você matá-la a ganhar. Vai ir, rei. Mas já te vê. Todos os dias me assaltaram. Todos os dias me assaltaram. Eu não comer galinha. Curandeiro osso. É bom. Curandeiro osso. Curandeiro osso. Ine dinataira. Jindu jinapunene. Dikobiri. Oligo nichemeranya misengere. Ine dinataira. Jindu jinapunene. Dikobiri. Oligo nichemeranya makala. Ine dinataira. Jindu jinapunene. Dikobiri. Musa nichemeranya nyama pao. Nyama pao na wensinaga. Kommuni sakulisa pao. Dinataira. Musa nichemeranya si lapsengere. Nyani sengere na wensinaga. Komuni sakulisa ni misengere. Dinataira. Musa nichemeranya nyama kala. Nyama kala na wensinaga. Komuni sakulisa nyamakala. Dinataira. Musa nichemeranya nyama pingu. Jama pingua na wenzina, gomoni sangulisa ine, pingo Dinataira musa nijemera, ne, nanguni Nanguni na wenzina, gomoni sangulisa ine, nanguni Dinataira musa nijemera, ne, ako Agua na wenzina, gomoni sangulisa ine, maze Dinataira Ndiamoni jemera, jama pao, ine dinataira Wajindu jina pudene, ndiko biri